Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vou gravar um pouquinho do nosso dia hoje. Vou fazer manutenção na casa, segunda-feira, sabe como é que é, né? Bora lá dar um jeito, organizar tudo e eu vou mostrar tudo pra vocês. A Gabi já começou. Oi Gabi. Oi. Tudo bem? Sim. Tá aqui me ajudando, né filha? Estou. Assim fica mais fácil, gente. Ela vai ficar com os banheiros, tá vendo? Tá dando um jeitinho ali, vou mostrar pra vocês. O Gustavo também tá ajudando, o Guilherme tá tomando conta do Miguel também. E assim todo mundo junto é rapidinho. Bora lá, né? Temos muito o que fazer. E aqui, gente, tá uma bagunça, tá vendo? Que é vida real, a gente, né? As crianças, as crianças no caso não, o Miguel, que é a única criança pequenininha, bagunça tudo, ó. E estamos colocando em ordem. O Gustavinho tá me ajudando. Oi Gustavinho. Tá aqui me limpando pra mim o pó, ó. O Guilherme tá tomando conta do Miguel, que é o trabalho mais difícil, né Guilherme? É. É tomar conta dele, olha lá. Ah, que lindo, tá sempre ligado no 220, né filho? A gente cata os brinquedos, a gente passa cinco minutos e ele espalha tudo, ó. Olha pra isso. Você toca muito bem esse bombo. Gente, eu vou pra aqui, sabe? Tem uma parte mais delicada que eu gosto de fazer, principalmente aqui essas louças, que eu vou retirar isso tudo pra passar um pano, sabe? Passar o limpa móveis. Quero dar um jeitinho também aqui nesses armários que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Tá tudo cheio de pozinho e eu não gosto. Então eu vou dar aqui uma organizada na minha sala de jantar, que tá precisando, sabe? Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês o tempo. O posto não tá, ó, muito vento, gente. Setembro chega, sabe? É realmente finalzinho de férias, sabe? Finalzinho de verão, porque é um tempo mais fresco, sabe? Ainda bem, tava calor demais também. Ó, tá vendo? A piscina ainda tá operacional, mas com certeza não vai tá por muitos dias. E é isso, gente. Bora trabalhar, né? Bora. 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 Gente, limpei aqui tudo, olha aí. Mas é assim, eu limpei por cima, sabe? Que eu preciso tirar um dia mesmo, que eu tenho que vir pra aqui, sabe? Tirar, lavar, colocar isso na máquina, lavar peça a peça. Só passei um paninho hoje, gente, porque não dá pra fazer tudo, né? Então, assim, como eu tô dando só um jeitinho, tá vendo? Preciso vir pra aqui, preciso lavar todos esses copos novamente. Mas tem que ser uma faxina mais profunda, sabe? Tirar um dia só pra isso, é isso que eu tenho que fazer. Mas agora deu um jeitinho, ó, só por cima mesmo. Tô precisando, cheio de pó. E vai ficar pra próxima, sabe? Uma coisinha mais arrumadinha. Limpei também aquele espelho, tá vendo? Limpei aqui a mesa, coloquei o caminho de novo. E vai ficar pra próxima, assim, uma faxina mais profunda, sabe? E é isso, tô amando o meu caminho de mesa, gente. Apaixonadinha nele. E vai ficar pra próxima, gente. E vai ficar pra próxima, gente. E vai ficar pra próxima, gente. Gente, tô morta com farofa. Eita, trabalheira. Mas pronto, terminei, deu um jeitinho na casa e agora vou fazer o jantar, sabe? Que já são sete horas. Então, vou fazer um arrozinho de marisco. Coloquei todo o marisco aqui, ó. Já vem tudo limpinho, sabe? Vou cortar uma cebola, descascar um alhozinho. Vou fazer e vou mostrar pra vocês. Gente, olha, eu separei. Eu gosto de tirar as delícias do mar, porque elas desfazem muito rápido, né? Então, só deixo aqui essa parte. E aqui, ó, eu já fiz, então, coloquei cebola, alho, tomate, pimentão, pimenta do reino, pimenta caenha, um pouquinho de vinho branco, que dá todo um ser aqui, sabe? E só agora que eu vou jogar aquele marisco aqui... Peraí. Eu até vou jogar com vocês, ó. Vou jogar ele aqui. Tá vendo? E agora eu vou deixar aqui. Vou envolver aqui tudo e vou deixar ele dar uma cozinhadinha, sabe? Gente, ó, já tá encorpando, tá vendo? Eu vou colocando um foguinho baixo, ó, e ele vai dando uma encorpada. Daqui a pouco eu mostro pra vocês que eu não gosto dele, eu gosto bem, sabe? Bem caldo lento. É capaz de precisar de um pouquinho de água, mas um pouquinho daqui a pouco. Mas eu gosto dele, sabe? Bem malandrinho mesmo. Fiz uma saladinha aqui também, ó. Tá vendo? O marido já grelhou os camarões, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Já estão aqui grelhadinhos. Já tô quase terminando, gente, o jantar. Gente, terminei. Tá vendo? O ponto que eu gosto é esse aqui, ó. Bem malandrinho, tá vendo? Agora eu vou colocar na travessa, ainda vai, até a gente sentar pra comer, ainda vai encorpar mais um pouquinho, ó. Mas bem malandrinho, tá vendo? Bom demais. Jantarzinho na mesa, ó. Tudo prontinho. Agora eu vou chamar a turminha pra gente poder jantar, gente. Delícia, né? Depois eu volto pra finalizar o vídeo com vocês. Tchau, 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 tchau. Gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um gosto que ajuda muito na divulgação do canal. Se vocês gostaram também, cair aqui de paraquedas e gostou da turminha toda aqui, que é uma turminha grande, né? Se inscrevam pra vocês não perderem nada que eu posto por aqui. Vou deixar passando no Instagram aqui também. Se vocês quiserem me seguir por lá, também. É isso, então um beijo muito grande. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia de vocês, tá? E até o próximo vídeo. Beijo, tchau.